A Paz do Senhor A Paz do Senhor O versículo de número 2 Aleluia Amém? Quem encontrou diga amém Diz assim o versículo de número 2 Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vos teria dito Eu vou preparar Vos lugar Coloca tua Bíblia Cantinho Vamos falar dessa palavra Pode assentar a igreja Queridos Para observar o capítulo 14 E falarmos do capítulo 14 Nós temos que voltar pelo capítulo 12 e 13 Porque o que Jesus falou no capítulo 14 Foi algo que aconteceu no capítulo 12 e no capítulo 13 E nós vamos ver que essa é uma das muitas promessas Que Jesus faz da sua volta Essa é uma das muitas promessas Que Jesus relata em todo o Evangelho A Bíblia contém mais de duas mil passagens Referências bíblicas Falando da volta de Jesus E nós vamos observar queridos Que muitos já não acreditam nisso Muitos já não confiam mais nestas palavras É tanto que Pedro na sua carta Na sua segunda carta Ele fala que no final do tempo Muitos já não acreditariam na volta de Jesus E nós vamos ver que a volta de Jesus não é algo Que a igreja inventou Não é algo que o pastor inventou Não é algo da cabeça humana A volta de Jesus é algo que o próprio Senhor falou Nós vamos notar querido É um evento que vai acontecer e é inevitável Ninguém tem o poder de impedir esta volta É uma palavra hoje queridos Para nós podermos meditar E cada vez mais estar confiante nesta volta Nós vamos ver queridos Que a volta de Jesus é algo inevitável A igreja que está esperando esta volta É a igreja que adora É a igreja que confia É a igreja que acredita É a igreja que tem convicção De que nós iremos sair desta terra Em corpo glorioso E encontrar com Jesus Então esta volta Não é algo que a igreja inventou Não Esta volta é algo sério E esta é uma das promessas Que está escrito nos quatro evangelhos de Cristo E nós vamos observar que Marcos escreveu E nós vamos observar que Marcos escreveu Mateus escreveu João escreveu Paulo escreveu nas cartas aos textos de adolescência No livro das revelações está escrita Isaías profetizou isso Então nós temos mais de duas mil referências Falando que Jesus vai voltar E isso é um motivo para que eu nesta noite O adore em espírito e em verdade E nós vamos ver Que para firmar esta volta O texto em Atos capítulo 1 versículo 11 Firmando esta volta A Bíblia diz que os discípulos estão com os olhos fitados ao céu Jesus é elevado ao céu E de repente Dois homens aparecem vestidos de branco E falam Varões galileus Porquês estáis com os olhos fitos ao céu Esse mesmo Jesus Que em cima ao céu está sendo levado É o mesmo Jesus que vai voltar Aí aqui pastor Roberto Eu vejo Jesus trazendo duas testemunhas Celestial Para provar Que ele vai voltar Então queridos Nós vamos observar Que muitas são as promessas E precisamos observar Que no capítulo 12 e 13 Do Evangelho de João Há acontecimento Que trouxe Jesus a relatar O capítulo 14 Uma semana antes Da sua crucificação Jesus é convidado a um jantar Na casa de Simão O que era leproso E se assenta naquele jantar Lázaro O que tinha ressuscitado A um mês atrás Maria de Madalena Que tinha sido expulso Sete demônios E nós vamos ver E nós vamos ver que os seus discípulos Também estavam ali E nessa ocasião De adoração E de um culto De ação De graça Na casa de Simão Leproso Ei eu quero te falar Nesta noite Eu vou pregar aqui Jesus Eu vou pregar aqui Jesus O que você tem feito Para agradar Jesus Nós vamos ver Que aqueles Aqueles personagens ali Tinha acontecido Algo Tremendo Um milagre grande Porque Lázaro Saiu da cova Há quatro dias Lázaro Estava morto Mas foi ressuscitado Estava na mesa Maria de Madalena Era demoniada Mas estava na mesa Ei Simão Leproso Estava leproso Estava na mesa O que você tem feito Para Jesus Para estar na mesa Com Ele E nós vamos observar Que naquela ocasião Daquele culto De ação de graça O próprio Deus Estava presente Nós vamos observar Que naquela ocasião Era um personagem A honra A honraria Era o personagem Que estava ao lado deles Chamado Jesus E nós vamos observar Que naquele culto De ação de graça Surgiu algo interessante O que está acontecendo Essa noite Era um jantar Onde só os homens Se reclinavam à mesa Era um jantar Onde diz Que Simão Estava de um lado E Lázaro Do outro Seus discípulos Estavam ali também Mas Maria Ela toma a cena Ela rouba a cena O texto vai dizer Que Maria Ela queria dar Mais além Do que é um jantar Para Jesus Ela queria dar O tudo dela Ela queria dar O melhor E a Bíblia diz Que ela se lança Aos pés de Jesus Para o adorar Para o adorar Aos pés de Jesus E eu encontro Maria Três vezes Nos evangelhos E todas as três vezes Ela estar ao pé De Jesus E eu quero falar Nessa noite O melhor lugar De adorar Jesus É nos pés dele O melhor lugar De adorar O Senhor É nos pés dele Sabe por que Irmão Alex Presbito Alex Porque quando você Adora nos pés Você está com um momento De rendição E muitos hoje Pastor Roberto Não querem adorar Mais aos pés Querem adorar No altar Querem adorar Em cima Na fama Mas Jesus Leva para os pés Aquele que as alta Ele abate Então nós vamos ver Que nessa ocasião Queridos Amados irmãos Há algo Que acontece Interessante Porque quando Maria Quebra aquele vaso De alabasto Se lança Aos pés de Jesus Num ato glorioso De adoração De rendimento De gratidão Porque quem adora É desta forma É com gratidão É rendido Aos pés do Senhor A Bíblia vai dizer Que se levanta Alguém E fala Para que tanto Desperdício E eu vou pregar aqui Tem muitas pessoas Queridos Que não aguenta Ver um irmão adorador Porque se levanta Contra Ele Tem muitas pessoas Que não aguenta Ver uma irmã Adorar a Deus E a igreja Glorificar O irmão Adorar a Deus E não é essa Nossa intenção A nossa intenção É fazer com o que Maria fez Ela estava ali Em gratidão E ela queria Que todos ali Estivessem no mesmo propósito Porque é assim Que devemos vir Na casa do Senhor Todos no mesmo propósito Em um só sentido Em uma só adoração Porque não adianta Nós ficarmos adorando Uns do lado Outros com raiva Outros emburrados Venha para adorar Você saiu da sua casa Adore Glorifica Exalta Porque o Senhor É contigo E nós vamos observar Nós vamos voltar lá No capítulo 14 Para finalizar Mas nós vamos observar Que Judas se levanta Contra aquele culto Contra a adoração de Maria E nós vamos observar Mais na frente Porque eu não quero Adiantar muito Sobre esse texto Porque nós vamos Para o capítulo 14 E nós vamos observar Que naquela Naquela ocasião Nós vamos ver bem Que Maria Ela se destaca Em adorador E Jesus Ele repreende ali Aquela situação De Judas E fala Olha Judas Ela guardou Esse perfume Esse melhor dela Foi para o meu túmulo Para o meu sepultamento Foi aqui Que surgiu O capítulo 14 Porque Jesus Começa a declarar Que ele vai ser preso E vai ser morto Jesus Jesus começa a falar Do sepultamento Dele Jesus começa a falar Que em breve Ali há seis dias Da crucificação Ele iria lá Para Jerusalém Para ser morto E aqui surgiu O capítulo 14 Sabe por quê? Porque se levanta Algumas perguntas E essas perguntas Estão no coração De muita gente Porque Felipe Se levanta E fala Senhor Nos mostra o Pai E Jesus vai falar assim Felipe Está comigo há tanto tempo E não conhece ainda o Pai Quem conhece A Jesus Conhece o Pai Se levanta Questões aqui Para nós observarmos Que naquele culto ali De ação de graça Tinha os que acreditavam Mas também tinha os que não acreditavam Tinha os que adoravam Mas também tinha os que não adoravam E nessa noite Só tem adorador Nesse lugar Então nós vamos observar Queridos Que aqui surgiu O capítulo 14 Que nós vamos para o final Por causa de muitas questões Naquele culto E de muitas perguntas E de muitas indagações Nós vamos ver Jesus agora Tentar acalmar Porque o culto até então Estava uma benção Porque o culto até então Estava sendo de adoração De gratidão Lázaro estava agradecido Simão estava agradecido Maria estava agradecida Estava sendo um culto glorioso Cheio de graça Cheio de unção Cheio de poder de Deus Mas então Quando surge esta questão Jesus viu que ali Ia causar um tumulto Uma questão E Jesus começa a acalmar A tempestade Porque Jesus é assim Pastor dos Sobreiros Jesus é assim Quando a tempestade chega Quando a confusão chega Jesus começa a apagar Aquela chama inflamável Porque na igreja é assim Quando há uma questão É preciso nós obreiros Obreiros Homens do Senhor Apagar a tempestade E agora nós vamos ver Que naquela ocasião ali Jesus viu que os discípulos Estavam preocupados com a sua morte Nós vamos observar Nós vamos observar que Jesus viu Que ali ia surgir muitas questões E dúvidas Então Jesus lança o capítulo 14 Nós vamos ver Que ele traz ali naquela mesa Uma série de ensinamento Ele fala para Pedro Olha Pedro se eu não lavar os teus pés Tu não tem parte comigo Ele fala para Filipe Olha Filipe se tu não acredita no pai Também não acredita em mim Ele canta lá Abaixou e alas Então nós vamos ver Que ali Jesus Começa a apagar a tempestade E aí nós vamos Para o capítulo 14 Porque nós lemos falando Que na casa de meu pai Há muitas moradas E a morada que Maria Buscava naquela hora Era adorar Porque quem adora Vai para a casa do pai Quem adora Adora o pai Quem adora Adora em espírito E em verdade Aí nós vamos observar Que Jesus escreve O capítulo 14 Para falar aos discípulos Justamente a situação Que estava acontecendo Aí ele fala assim Não se turbe Os vossos corações Por causa da situação Que criou Naquele culto De ação de graça Nós vamos ver ele falar Não se turbe Os vossos corações E o que que é isso Que Jesus quis dizer Aquetai-vos Calai-vos e adora Não se entre em confusão Ele fala Olha essas palavras Ele começa a falar assim Olha Não se deixem Ser enganados Creia no pai E também creia em mim Porque na casa de meu pai Há muitas moradas Jesus está falando aos discípulos Olha Não se turbe Não se preocupe Não estejam Preocupados E ansiosos Com que ar de vestir Com que ar de comer Com que ar de beber Porque o pai Que está no céu Vela por vós E aí nós vamos ver Que Jesus estava falando Da casa de meu pai Que há muitas moradas Jesus estava referindo Naquele culto Sabe o que? É uma casa espiritual Jesus estava falando Olha Esse culto de ação De graça aqui É simplesmente Mais um culto Vocês não vão Minter Por muito tempo Mas chegará um tempo Que estarás comigo Para todos Para todos Sempre Aí nós vamos observar Que a casa de meu pai Há muitas moradas Ele está falando Ele está falando De uma casa espiritual De uma morada eterna De um descanso eterno De um repouso eterno Para a sua alma Jesus está falando Olha Este jantar vai passar Mas vai chegar uma hora E que estaremos juntos Na mesa Todos os dias De séculos E séculos Sem fim Aleluia Canta Alaba Shui Alaba Shui E ele fala Do capítulo 14 Justamente Vamos ter que parar Para observar Temos que parar De falar Que só vemos No culto dos senhores Temos que parar Que só vemos No culto das senhoras Porque Maria Não teve dificuldade De adorar Poderia ter sido Lá no jantar Sim Mas ela adorou Na praça Ela adorou Lá no túmulo Maria não escolheu O lugar para adorar Então nós temos Que adorar sim No culto de criança No culto de jovem No culto de senhores No culto de senhoras Porque esse é O lugar de adoração Maria não quis saber Das circunstâncias Maria não quis saber Dos problemas Que estava havendo Na mesa Ela quis Foi adorar O senhor E nós vamos Observar Amados Nós temos que parar Com essas coisas De que só vou Numa escola dominical Se o evangelista Não for o dirigente Só vou No culto de senhores Se o pastor Jefferson Não for o dirigente Temos que parar Com isso Porque é a morada De Deus Que ele falou aqui Na casa De meu pai Amorada Para adorador Aleluia E para finalizarmos Aí ele fala assim Eu E se eu for Preparar o lugar Eu virei outra vez Olha a promessa Da volta Eu virei outra vez E levarei Olha só E eu virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que aonde Eu estou Estesais Vós também É muito glorioso Irmãos É como o irmão Louvou aqui Sentir a presença De Deus O interior Flui Nós queremos Viajar Queremos Levitar Ir para o céu Então nós vamos ver Que Maria Não quis saber Das circunstâncias E as dificuldades Que estavam na mesa Maria quis adorar Com o melhor Que ela tinha Vamos finalizar Nós temos que parar E quando ele fala Não se turbe Os vossos corações Para De ficar Preocupado Com quem vai pregar Com quem vai cantar Para de ficar Preocupado Quem é o tesoureiro Quem não é Quem o pastor Vai fazer Ou não vai Vem para a casa Do Senhor Com o objetivo De se lançar Aos pés do Senhor E adorar E adorar Em espírito Em verdade Porque a glória Desce sobre a casa Do Senhor Nós temos Que parar De questionar tudo A Bíblia diz Orai um pelos outros Amai uns aos outros E sejais amáveis Uns para os outros Para que a glória Do Senhor Possa permanecer Na casa Nós vamos ver Querido Que essas mansões Celestiais aqui Para o descanso Das nossas almas É como Davi falou Quem habitará nelas Davi fala Que quem pode Habitar nessas mansões Pastor Jeff E aí ele mesmo Responde Aquele que é limpo De mão E puro De coração Habitará Na casa do Senhor Então nós vamos ver Aqui queridos Que ela se lançou Aos pés Para adorar E não para questionar O que estava sendo Derramado Ela se lançou Aos pés Para a gratidão Que ela tinha Porque o milagre Que tinha feito A vida dela E do irmão dela Nós vamos ver Que ali naquela reunião O motivo Pastor Alex Presbito Alex Vou profetizar Na tua vida Era adorar O motivo Era adorar E para finalizar Nós vamos ver Que agora Jesus fala assim Olha Vós conheceste O caminho Para onde eu vou E aí nós vamos Finalizar bem aqui Surgiu um homem Surgiu um homem Chamado Tomé Um discípulo Que esteve com Jesus Viu os milagres Acontecer Seguidor de Jesus Andou no barco E viu a tempestade Que Pedro Andou sobre as águas Um discípulo Que viu os milagres Acontecer E está falando Para Jesus Agora Senhor Eu não sei o caminho E é aqui Aqui que eu quero Finalizar Há quanto tempo Tu serve a Deus Tu conhece o caminho Há quanto tempo Tu está na presença De Deus Tu conhece o caminho Aí ele responde Jesus responde Aleluia Aí o próprio Jesus responde Eu Sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Pode ir ao Pai A não ser por mim E finalizando aqui Temos que voltar A adorar Em espírito E em verdade A entrar por essas portas E tirar a sandália Dos pés E saber que aqui É um lugar de adoração Que aqui é um lugar De louvor E adoração Ao nosso Deus Porque temos que fazer Como Maria fez Pastora Bia Todo dia É dia de culto De adoração E de louvor E de agradecimento A Deus Pelas nossas vidas Fica de pé Igreja do Senhor Eu quero orar Eu quero orar por você Que devido a tua caminhada A tua luta A tua batalha O dia a dia Tem te tirado Esse desejo De adorador Tem esfriado A tua fé Eu quero orar por você Deus me toca O coração Porque muitas São as lutas Muitas são as diversidades Dessa vida Muitos são os problemas Mas é noite De adorar É noite De voltar A ser aquele adorador Que chegava Na casa do Senhor E glorificava E exaltava O nome do Senhor Não ficar Com a boca Cerrada No culto todo E não dar um glória Se eu pudesse Eu dava glória Mais alto Cada dia Eu falo sempre Quem senta perto de mim Vai ter que escutar Glórias E glórias E glórias E você esfriou Você esfriou Por causa dos problemas Você estacionou Chega na casa do Senhor E não sente mais Nada Hoje de manhã Na escola bíblica Dominical O Senhor falava Tão profundo Que o Espírito Santo Queria me tomar ali Mas era uma escola bíblica E as vezes Você não sente mais Esse desejo De profetizar E de falar Na casa do Senhor Talvez do seu lado Tem alguém precisando Agora de um abraço E você não tem coragem De abraçar Eu quero te convidar A renovar Esta fé Esta força Eu quero te convidar Aqui tem homens De Deus Eu sei que é um culto Evangelístico Mas aqui tem homens Cheios do Espírito Santo E segundo O texto bíblico Quando esses homens Impõem as mãos Assim como Paulo fez O Espírito Santo Se apoderava Daqueles homens E eles eram renovados Nós precisamos Ser a igreja Quente Porque se for fria Ou morna O Senhor Vai vomitar E a igreja Quente É aquela Que glorifica Exalta O fogo O fogo desce E você sai Renovável Talvez você Se sente Aprisionado Porque o inimigo Está fazendo isso Cinco minutos Estou entregando O inimigo Está fazendo isso Nos últimos dias Pastor Roberto Está aprisionando Crente frio Crente morno O meu pastor Hoje pela manhã Ele chamou bem A atenção na escola Porque as mensagens Do Senhor As mensagens Que pregamos Ela tem mistérios Escondidos Atrás de cada versículo E só é revelado A quem busca A quem é cheio E talvez você esfriou Talvez você parou Estagnou Você precisa voltar A ser o crente Que era Cheio do Espírito Santo Cheio da unção De Deus Aonde você passar A unção Vai quebrar Cadeias Demônio vai se levantar Você vai orar O enfermo Vai levantar É assim que Deus Quer a igreja Dos últimos dias Sai do seu lugar Vem ser renovada Esses homens Vão impor as mãos Não fique aí Acanhado irmão Isso é coisa de Deus Eu estou falando Por Deus aqui O Espírito está me tocando Tem gente aqui Que quando pôr as mãos Vai encher O vaso vai ser cheio O vaso vai ser cheio Sai do seu lugar Vem aqui Os obreiros Vai passar Já está vindo o primeiro O segundo O terceiro Sai É assim que Deus É assim que Deus quer Os adoradores Aqueles que vão ser cheios Do Espírito Santo Os pastores Vai passar Esses homens de Deus Profetas do Senhor Ele vai impor a mão Sobre sua cabeça E o Espírito do Senhor Vai te encher Esta noite Você vai pular De alegria Vai ser renovado O mal vai sair O templo e a morada Do Espírito Vai ser renovada Você vai sair daqui Diferente da maneira E no culto Que vem de terça-feira Você vai glorificar a Deus Exaltar o nome do Senhor Enquanto isso Eu vou pedir O pastor Jeffers Para ir louvando o Senhor Enquanto os obreiros Vai descendo aqui Aleluia Glória a Deus E vou entregar o microfone Amém Amém Amém